Olá, muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. O vídeo de hoje é bem rápido, é apenas compartilhar com vocês uma curiosidade sobre o teatro da vida. Não sei se você já parou para perceber, mas as coisas no planeta, elas seguem uma certa ordem e muitas vezes replicam determinados padrões. Eu não sei se você já estudou Fibonacci, mas é um padrão que se repete nos caracóis, em plantas e até mesmo movimentos do cabelo de uma mulher, por exemplo, que tem o cabelo comprido e mergulha a cabeça na água e quando ela puxa de volta, na hora que a água vai desenrolando, ela segue essa sequência Fibonacci, que é mais ou menos assim uma dimensão exata, quase que matemática, que todas as coisas acabam se desenvolvendo e evoluindo na vida. Pela teoria da evolução, a vida nesse planeta, ela começou a partir do momento em que as partículas químicas conseguiram gerar água. Então, dentro da água é que começa a história da vida no nosso planeta. Depois da água, os seres saíram da água e começaram a se rastejar em terra, junto com as plantas que existiam ali, depois animais de quatro patas, depois animais de duas patas, os bípedes, até surgir o ser humano em que não só criou linguagem, mas também gerou conhecimento. Então, vamos fazer uma reflexão sobre esse padrão do teatro da vida. Você já parou para pensar ou já parou para analisar que todo bebê segue essa mesma sequência? Pois bem, está lá a primeira fase de um bebê, depois da concepção, é toda vivida dentro da água. O ser unicelular se reúne com outro, começa uma transmutação e a partir dali, nós temos praticamente nove meses, quando as coisas acontecem naturalmente, normalmente, para que o bebê possa nascer. Assim que ele nasce, ele é um ser que rasteja. Ele, primeiro, obviamente, endurece o corpinho, começa a erguer, fazer alguns movimentos e daqui a alguns meses começa a se rastejar. É até perigoso deixá-lo numa cama, porque ele vai andando para lá e para cá e a qualquer momento pode cair. Depois que ele começa a rastejar, vai desenvolvendo musculaturas, desenvolvendo força, ganhando habilidades e ele começa a engatinhar. E é muito bonito você ver essa fase, exatamente a fase que o bebê está deixando de rastejar para começar a engatinhar. Você vê a força, ele buscando equilíbrio, tentando ficar ali sobre as quatro patas e ali ele começa a engatinhar pela casa. Daqui a pouco você tem que sair correndo atrás, porque rapidamente ele some da frente dos seus olhos. Para quem já teve filho pequeno, sabe como que é um momento divertido, né? Essa fase. E aí, vai passando alguns meses, ele vai fortalecendo a musculatura, até que de tanto tentar erguer as perninhas, ele começa a ficar em pé e aí começam os primeiros passos para andar. Essa é a fase de galos na cabeça e que a criança, então, vai desenvolvendo a estrutura necessária para que ela possa se fortalecer e andar como um bípede. A linguagem vem só depois. Treinando fazer e emitir alguns sons e aí depois, junto com esses sons, desenvolver a capacidade de falar fluentemente e depois é que vem a escrita e a leitura. Então, veja, assim como a história da evolução da vida no planeta segue um ritmo, cada bebê acaba representando esse teatro. E é como se fossem ciclos evolutivos. Em certa maneira, a nossa vida acontece por meio de ciclos evolutivos. Eu não sei qual é a sua idade, agora que você está assistindo esse vídeo, mas eu tenho certeza que se você olhar para a sua história, você vai perceber momentos de ciclos evolutivos. E a vida é feita de ciclos. E, por incrível que pareça, alguns parecem se repetir, como se fossem padrões, como se fossem leis universais. Eles se repetem em dimensões diferentes. Esse, que eu chamo do teatro da vida, é um que sempre me chamou muita atenção. O fato de um bebê começar como uma célula e aí, a partir dali, começar uma vida dentro da água, sair se rastejando, engatinhar, andar, falar, pensar, escrever, assim como toda a história evolutiva da humanidade. Reflita um pouquinho sobre quais são os ciclos que você já viveu na sua vida. E quais são os padrões que estão se repetindo continuamente em sua vida. Quem sabe, a partir daí, identificando os padrões, você possa criar atalhos para transformar ou acelerar o seu processo evolutivo. Uma ótima semana para você. Te espero aqui, quarta-feira que vem, com um novo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho